O Doricin é indicado no alívio de dores musculares e também de dor de cabeça tensional, porque ele tem uma ação analgésica e também relaxante muscular. Veja nesse vídeo como funciona o Doricin, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, para que assim você sempre receba vídeos parecidos com esse. Bom, o Doricin, ele geralmente começa a fazer efeito 30 minutos após o uso. E cada comprimido contém 300mg de pirona, que ajuda a reduzir a dor e a febre, 35mg de orfenadrina, que tem ação relaxante muscular, e 50mg de cafeína, que potencializa o efeito analgésico e tem também o efeito estimulante central, diminuindo o sono. E uma dica extra para você que está sempre sofrendo com muitas dores no corpo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários, uma opção 100% natural para te ajudar a se livrar das dores e ter uma vida mais leve. Para saber mais, é só clicar aqui no primeiro link. Bom, sobre as contraindicações, o Doricin, ele não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Ele também é contraindicado para pessoas com glaucoma, pessoas com úlceras ou problemas no fígado e no estômago. É muito importante lembrar também que apesar de o Doricin, ele não precisar de receita médica, não é recomendado usar ele frequentemente ou de modo contínuo sem indicação médica. Porque é importante lembrar que a dor é sempre o sinal de que alguma coisa está errada no organismo e é preciso sempre buscar a causa do problema. Em relação ao modo de usar, é recomendado um a dois comprimidos, três ou quatro vezes ao dia. Já sobre as reações adversas, pode acontecer cansaço, sonolência, boca seca, náuseas, alergias na pele. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber mais vídeos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado. Tchau. Tchau.